Boa noite a todos. Obrigada, João, e ao grupo pelo convite. Esse é um evento bem querido nosso, do TCAV, então, para mim é um grande prazer participar e poder mostrar a minha dissertação aqui para vocês e ter essa conversa, porque, afinal de contas, a gente se dedica, busca algumas respostas durante a pesquisa, mas eu acho que também o mais bacana do ambiente acadêmico é a gente poder ter esses momentos de dividir e de ouvir também, conversar de verdade, pensar junto sobre aquilo que a gente faz. Então, eu vou mostrar para vocês a pesquisa que tem esse título. Como o João falou, eu finalizei em março, foi começo desse ano, então é bem recente. De lá para cá, algumas coisas, digamos assim, já deu tempo para decantar e pensar, e essas coisas também eu vou tentar conversar com vocês mais para o final. Primeiramente, e aí eu vou tentar dividir a minha fala em dois momentos, como eu quero contar para vocês, em primeiro lugar, o que foi a pesquisa, como ela se deu, em que lugares eu cheguei e por aí, eu também quero tentar, depois dessa exposição da pesquisa, conversar mesmo mais pensando a memória que é o nosso tema do evento, mas também a memória a partir da interface, que é, para mim, um grande conceito, e vocês vão entender melhor, então, essa relação à medida do andamento da minha fala. E aí, para começar, eu acho que é legal eu fazer uma breve contextualização, assim, de onde saiu essa pesquisa, qual era a motivação, por que esse título aí que vocês viram, e a gente vai começando a entender. Eu venho, então, do interesse por artes plásticas, e o Arts, ele é um site, um website aqui, para resumir, que tem bastante conteúdo artístico, e ele está voltado completamente para isso, mas, tendo esse interesse, então, digamos assim, eu encontro nesse website um lugar onde eu posso pensar, para além de apenas pensar museus virtuais, digamos, o museu virtual, e eu pesquisei isso na minha graduação no TCC, é um lugar onde a gente coleciona obra de arte, onde é exposto, tem visualização, tem frequentação de arte, mas eu queria, um pouco além desse lugar aí, desse museu virtual, pensar outras questões, e aí é que entra o arte. Só que aí também a gente encontra, no nosso pós aqui da Unicinos, um ambiente onde eu posso, podia fazer essa reflexão de um lugar que fala de artes plásticas, mas pensar também e buscar um estudo de mídias audiovisuais sobre inspiração filosófica. Isso vocês vão ver também bastante na minha fala aqui. E também, aí como bem fortemente uma coisa que o nosso grupo pensa e busca, os devires de cultura, que também, daqui a pouco, eu vou chegar lá. Então, o Arts, esse website que eu estou falando, ele é um, ou se mostra como um ambiente de visualização, coleção e compartilhamento de arte. Só que eu quero pensar isso como uma interface cultural, e esse é o grande conceito que eu vou tentar destrinchar, e depois também tentar alargar um pouco essa reflexão a partir da interface cultural. Só que essa interface cultural, ela vai ser assim constituída, porque a gente pensa a partir das suas zonas de conflito. Então, são diferentes camadas em convivência. Então, digamos que isso aqui é a órbita do trabalho. E agora eu vou começar a destrinchar um pouco mais o que é isso, que ambiente é esse, que interface cultural é essa, por que eu estou dizendo que ela é composta de camadas, e por que essas camadas constituiriam um conflito. Esse aqui é o site, a cara gráfica da página inicial, na época em que eu fiz a pesquisa. É tão recente, mas já aconteceram várias mudanças de layout, nada em termos de conteúdo, mas mais de layout. Já mostro também o site novo para vocês. Nessa tela aqui, eu explorei basicamente, para tentar começar a entender essa interface cultural, eu comecei pelo cabeçalho, lá em cima. E nesse cabeçalho, a gente tem uma palavra que é browse, que, na verdade, não é uma busca normal, como a gente pensa à primeira vista. Artistas, galerias, feiras, leilões, posts, educação e about. Então, essa tarja lá em cima, e também tem lá bem na direita, no canto superior, login e logout, e sign-in, desculpa, que é para se criar uma conta, e você pode também compartilhar coisas no site a partir do momento que você tem essa conta. Eu comecei a minha exploração a partir dali. E aí eu fui mapeando, digamos assim, o site, o art, a partir desses elementos que estavam ali dispostos. Hoje ele tem um layout um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês aqui. só para a gente entender um pouquinho melhor e ficar mais claro o que é o site. Então, assim, ele é um lugar onde, basicamente, tem e-commerce de obra de arte, e aí o diferencial é que ele traz, e ele trabalha muito com artistas novos. Então, ali você encontra uma infinidade de coisas, e também acaba que ele informa muito, porque ele traz que exposições estão acontecendo, que artistas estão lançando seus trabalhos, e por aí afora. Aí, essa tarja aqui que eu estou falando na página inicial, é onde eu explorei mais. Lá na imagem que eu mostrei anteriormente, vocês podem ver que ela se mantinha. A gente tinha essa mesma tarja, e aí aqui a gente vai navegando, ele está dividido. Desculpa, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu estou em galerias. Aqui é a página inicial, que antes eu mostrei para vocês, tinha aqui um trabalho, que vai variando, porque, na verdade, são convites, digamos assim, do que está acontecendo. Então, por isso que ele vai rodando e vai sendo atualizado conforme o momento. Daqui a pouco isso aqui não está mais acontecendo, vai vir um outro convite. Eu chamei de convite, na verdade, é até uma propaganda que está acontecendo aqui. E aí ele tem essa característica aqui. E ele, no final, aqui aponta para algumas questões e tal, que eu até chego a abordar. Mas o principal mesmo que eu trabalhei foi a partir do cabeçalho. Depois a gente pode navegar um pouquinho mais para eu mostrar algumas outras coisas para vocês do site. Mas e aí, como eu estou querendo falar, dar pesquisa propriamente para vocês, e o meu trabalho, ele acaba que ele teve uma característica muito forte de pensar essa interface cultural, de fato, a partir de um ponto de vista teórico, claro, mas a construção de como esse trabalho, enquanto escritura, se realizou, eu também dei muito a ver no próprio texto. Então, eu vou contando como é que isso vai acontecendo, a construção das camadas, etc. Mas essa lâmina aqui eu trago, porque eu acho que é bem importante falar aqui a forma como esse texto se organizou e se compõe, ele teve o tempo todo a preocupação de trabalhar a teoria, metodologia e objeto empírico. Por que eu falo isso? Porque eu tentei nunca pensar isoladamente o que era o artes e fazer aquela análise, e depois deixar a teoria para um lado e a metodologia para o outro. Eu tentei costurar tudo isso, e por isso que eu falo depois, então, de camadas e da coalescência dessas camadas, porque as coisas estavam sempre em relação. Então, essa é uma coisa que é bem importante eu frisar aqui, mas vocês vão também vendo que vai ficar um pouco mais claro. E eu sei que tem duas turmas hoje aqui, de projeto de pesquisa. Inclusive, acho que alguns alunos eu reconheço, porque eu fiz um estágio com a Sibeli. É, estou tudo bem aqui. E eu acho que isso é legal, porque naquele momento eu contava já alguma coisa da minha dissertação, então, daqui a pouco é interessante para os alunos também observar. E aí, só para pontuar o que era basicamente o meu trabalho, eu primeiro, então, fiz uma introdução, mas uma introdução um pouco maior, porque eu tentei deixar bem claro toda essa parafernália que eu ia fazer andar para pensar a tal das camadas. Aí, no segundo momento, que foi o meu primeiro, digamos assim, capítulo, efetivamente, eu pensei o primeiro extrato, que eu chamei de primeiro extrato, camadas superficiais especializadas do artes. Aí, no segundo extrato, que é, na verdade, o terceiro capítulo, camadas profundas temporalizadas do artes. E, no último, fissuras invisíveis, interfaces do artes como zonas de conflito. Que aí eu chego naquele momento, tá, então, o que é essa zona de conflito? Por que você está falando em camadas e em zonas de conflito? E por que antes eu coloco essa lâmina aqui? Eu tentei o tempo todo esse cotejo. Bom, vamos falar de teoria, metodologia e empírico. Por que isso tinha e dizia muito do meu trabalho? Por conta desse sumário, inclusive. Uma coisa afetando a outra. Claro que eu não pensei primeiro alguma coisa para depois fazer a outra. As coisas vão sendo construídas e acabam se realizando. Então, o sumário, aquilo que eu estava falando, de que eu tentei não isolar as coisas em capítulos, ele mostra, por exemplo, aqui no capítulo 2, eu faço, eu tento fazer, ao mesmo tempo, uma teorização da coisa, mas eu já estou fazendo uma análise ou uma pré-análise. E no 3 e no 4 a mesma coisa acontece. Então, foi uma escolha, digamos assim, foi algo pensado e não é o acaso que se deu dessa maneira. Aí, tendo isso em vista, vamos começar a falar um pouquinho, então, mais pontuamente, o que era o objeto de pesquisa, por exemplo. Então, o meu objeto foi as interfaces culturais em plataforma online de visualização, coleção e compartilhamento de arte. O objeto empírico, como eu mostrei para vocês há pouco, então, o Artsy, que é o artsy.net. E tudo isso fazendo uso do método intuitivo do Bergson, que depois, talvez, no debate, se alguém quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Também não gostaria de estender muito nas metodologias em si e sim, no conjunto dessas, para chegar na metodologia que eu queria. Então, o método intuitivo e o misto Bergsoniano, que faz parte do método, para pensar site de visualização, coleção e compartilhamento de arte, que é o meu empírico, e o meu virtual e o meu atual, que aí acho que falo mais para o grupo do que para o grupo do CKV, mas para o grande grupo, basicamente, é assim, que esse filósofo, o Henry Bergson, que eu trabalhei, ele vai propor que todas as coisas, elas teriam dois modos, o modo de ser e o modo de estar. E, pensando dessa maneira, eu não posso deixar de lado uma coisa ou outra. As coisas funcionariam dentro de um misto. E é isso que ele coloca. Então, nesse misto de uma coisa que é virtual, ou seja, o que está lá na memória, o que é uma coisa que existe, e aquilo que é atualizado desse virtual, nesses termos, é que o meu atual seria o arte, e o virtual, aquilo que vai estar em potência, é o site de visualização, coleção e compartilhamento de arte. E aí, a interface cultural, ela acaba que é quase que um momento meta, porque eu estou pensando nas interfaces culturais, só que eu tenho que, eu não posso esquecer que essa interface, ela é uma interface como virtual, a interface cultural, digamos assim, o meu conceito, só que como que isso vai se dar lá no site que eu escolhi. Então, são dois momentos de pensar a interface cultural, digamos assim. Depois a gente vai aprofundar um pouco melhor. E aí, tanto quanto, eu comentei que foi usado esse filósofo para pensar nesses termos de atual virtual, que é o Bergson, tanto para o objeto de pesquisa, quanto para o problema, a gente faz uso desse método, então, que é o método intuitivo. E para o problema, a gente tem que, precisa de uma pergunta, digamos assim, que vai orientar toda a nossa investigação. Então, a minha pergunta era, como as interfaces culturais se atualizam nas interfaces culturais do Arte, por relações tensas? Que aí é esse, digamos, anexo aí, que eu vim trabalhando lá, dado o momento da pesquisa, eu resolvi que existia esse caráter e eu comecei a construir que relações são essas, por que são tensas, etc. Como eu falei para vocês no começo, é uma questão também muito de construção. Porque no começo, na verdade, eu não tinha esse anexo, digamos assim. Eu pensava assim, como que as interfaces culturais, culturais, primeiro eu precisaria entender que interfaces culturais são essas, como que elas se dão nesse meu site de arte? O que elas seriam nesse ambiente que tem as suas características, como que isso acontece ali? Ok, mas aí eu ainda queria pensar, porque eu me dei conta que teriam essas relações, construí, inventei elas, e aí eu queria pensar, tá, mas então, como que são tensas e por quê? E de que forma que isso acontece? A gente já parte desde o começo, ali no problema. Como que as interfaces culturais se atualizam? Mas então, o que são essas interfaces culturais? O que elas vão ser para mim? Porque não importa eu pegar essa definição aqui, por exemplo, que é do Manovic, que para mim vai ser um autor central, ele pensa em dado momento a interface, a interface cultural, mas ele, na minha opinião, nunca diz o que de fato é. Ele não encerra, digamos assim, o que é bom, senão também não teria muito o que pesquisar agora aqui. Mas ele fala em algum momento que a interface humano-computador-cultura, que a interface cultural seria a interface humano-computador-cultura, as formas como os computadores nos apresentam e permitem interagir com dados culturais. Ok. Então, esse aqui, para mim, é a definição que eu pensei dele como sendo a minha referência para começar a abrir esse conceito e a olhar com os meus olhos para tentar entender que interface é essa e por que é cultural. Então, tudo isso a gente vai ver a seguir. Eu tinha como objetivos, eu acho que é legal também mostrar, porque vai deixando mais claro o que é a pesquisa. Eu queria, então, compreender e articular diferentes noções e conceitos de interfaces e interfaces culturais, por isso, porque eu tinha um conceito de partida, mas eu queria saber como ele iria funcionar para mim e como isso ia dizer também do meu material e vice-versa. Então, eu não podia pegar apenas o conceito fechado e não trabalhar em cima dele. E aí também como objetivo, aproximar mutuamente as características do arte e as construções sobre interfaces e interfaces culturais, ou seja, pensar a partir do empírico também, do objeto empírico, que é o site, e não só a interface pela interface. fazer uma cartografia que vá do visível ao conflituoso, visível e conflituoso, porque visível eu vou chamar aquilo que está mais dado ali no site, a gente olha e já percebe uma série de características. Ele mostra trabalhos de tal e tal maneira, ele expõe esse trabalho e não expõe aquele, ele fala de tais artistas ou não, e exemplos desse tipo. Então, precisava mostrar as coisas que estavam visíveis, mas eu também queria esse caminho para o que não estava tão visível assim, que depois eu fui chamar de conflito, de tensão, de camadas tensas. E também propor contribuições ao conceito de interface cultural, que eu acabei falando ali no 1, também vai ao encontro, porque eu queria pensar o conceito e tentar minimamente ensaiar alguma abertura do que é isso. Porque se, para mim, o autor lá não definiu tão precisamente, e eu acho que nunca foi também o objetivo dele, do Levy Manovich, então eu queria fazer um pouco desse esforço no trabalho. E aí, para isso, eu convoquei uma galera. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho aqui, vocês podem acompanhar comigo, eu vou ter Arqueologia da Mídia, com Parika, todos os nomes dos autores, entre parênteses, a Genealogia com Foucault e Nietzsche, a Arque-Genealogia com Faé, o Princípio da Desconstrução, com Bernardo Derrida, a Escavação, a Cartografia e a Dissecação. Tá, mas parece muita coisa. Sim, realmente. Mas isso, no meu trabalho, e eu defendo isso também, acaba fazendo sentido porque muitas dessas coisas, muitas dessas coisas, ou algumas dessas coisas, são mais inspirações e princípios do que propriamente um método per se que eu vou sentar e vou aplicar, digamos assim. Então, por exemplo, a desconstrução é um princípio. Quando a gente estuda a desconstrução e pensa como ela pode nos ajudar a trabalhar, a se colocar no trabalho, a se colocar como um pesquisador, ela ajuda e muito, mas é muito mais um princípio, digamos assim, do que um método que eu vá seguir, que eu vá aplicar o meu trabalho. Então, por isso essa composição, à primeira vista, aparentemente, pode ser longa, mas tudo ali foi reunido para fazer algum sentido para eu chegar nesse objetivo, que era pensar dessa forma essa interface. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a arquigenologia, porque, na verdade, foi o que mais se fez necessário durante o meu trabalho para chegar onde eu queria chegar. E aí, com isso, com todos esses princípios e métodos, eu, então, fui escavando as camadas, cartografando as práticas e dissecando as telas e as imagens. Digamos que foi esse o roteiro lá que se deu durante a minha pesquisa. E aí os principais autores, também quero mostrar isso para vocês, para a gente ver o todo. Eu trabalhei, então, com o Bergson e o Deleuze para esse método intuitivo que eu falava antes, que me ajudou a chegar no problema, o objeto de pesquisa. O Derrida e o Bernardo com desconstrução. Foucault e o Faé com a genealogia e a arqueogeneologia. Parika, arqueologia da mídia. Aí, no capítulo 2, eu vou falar das heurísticas e da usabilidade no webdesign. Aí o Nielsen. O Fischer, Gustavo Fischer, que foi o meu orientador para pensar a tecnocultura, o arqueogeneológico. A Sônia Montanho, também, do nosso grupo, para falar de constelação. E aí, no 3, onde eu falei basicamente de interface mesmo, o Manovitch, interface e interface cultural. E, depois, por último, lá na Hora dos Conflitos, que eu construí o Galloway com interface e o que ele chama de efeito interface. Então, não é bem um conceito. E o Benjamin Agagnabin, que é a leitora dele, para falar de dialética e alegoria. Claro que são principais. Eu acabei convocando outros autores à medida que se fez necessário. Então, foram mapeadas, lá, a partir do cabeçalho, como eu comentei com vocês antes. O cabeçalho lá do Artsy. Oito sessões. Oito sessões que o site oferece. Oferecia. Que agora mudou um pouquinho, mas ainda oferece. E aí, eu fiz caminhos do usuário, possibilidades de percurso, um mapa do site, para entender que caminhos existem aqui, que link leva para qual link, etc. E também pensei, busquei tentar pensar o usuário construído pelo Artsy. Porque o site também imagina determinado tipo de usuário. Ele tem uma ideia do que se espera ou não, digamos assim, naquela navegação. E aí, a gente entra agora, então, nesses capítulos, para a gente também entender um pouco melhor o que era cada um desses momentos no trabalho. E eu chamei de extratos, ou camadas, que foram os meus capítulos. Aí, no capítulo 2, lá, o meu primeiro capítulo, porque o 1 é a introdução, tá? Quando eu falo 2, fica meio confuso, mas é que o 1 é a minha introdução. O que eu buscava? Eu buscava o que estava espacializado, escavando na superfície. Então, como eu disse antes, existe alguma coisa que está mais visível no meu site e outras que eu acho que são mais da ordem do que não está tão aparente ou está invisível. Então, nesse primeiro momento, eu estou pensando o que está mais visível. E, por lógica ou não, o que está mais visível acaba sendo, nesse capítulo, e é encarado, a partir das próprias características da web. Ou seja, eu vou convocar ali a usabilidade, o web design e a arquitetura de informação, porque eu preciso entender como é que esse site opera, o que ele oferece ou não, como ele oferta, e tentar entender minimamente essas características para dizer sobre ele. Então, eu busquei esse caminho, fui por esses conceitos e busquei entender esses conceitos para pensar esse site, o Artsy, de uma maneira também espacializada, porque é o que está ali, é o que o site está me oferecendo e como que ele faz isso. Lembrando que esse primeiro capítulo, ele se chamava assim, Primeiro extrato, camadas superficiais espacializadas no Artsy. E aí eu fui, então, cartografando procedimentos e dissecando o site para entender o que é a usabilidade, como é que está acontecendo a arquitetura de informação, o que isso está falando ali no meu trabalho. E ainda dentro dessa questão da usabilidade, esse autor que eu convoquei, o Nielsen, ele fala, talvez vocês já ouviram falar, já leram sobre isso, ele vai falar bastante de usabilidade, mas ele criou, digamos assim, essas dez heurísticas para dizer, como se fosse um micromanual de preceitos típicos do fazer webdesign. É tipo o que precisa ter, o que precisa ter para ter usabilidade, para ser legal, fluido, seja lá qual é a palavra que a gente queira dar. Então, ele vai ali falar que tem que ter uma visibilidade do estado do sistema, tem que ter uma correspondência do sistema e do mundo real, controle do usuário e liberdade. Uma série de coisas, por exemplo, mais lá para baixo, uma estética e design minimalista, são coisas que ele vai dizer que é necessário. E aí eu vou também ver se isso, como que isso, se é que isso está acontecendo lá no meu site. Mas isso, lembrando, é só uma questão mais da técnica do meu site do que propriamente da questão pura de interface. É mais uma característica, digamos assim, que eu quero convocar para a interface para também entender ela tecnicamente. Aquele mapa do site que eu comentei com vocês que eu acabei desenvolvendo, ele está lá, ali na esquerda. Eu tentei fazer esse mapa para entender também para onde as coisas estavam indo, o que era possível ou não. E um mini percurso, mínimo, para sair, tentar entender como é que funciona o site. Então, essas são telas que vocês estão vendo que vêm desse capítulo, só para exemplificarmos também o que foi feito. Então, teve esse caminho do usuário, aí tinha a página inicial, que eu já estava pensando também a partir dessa questão toda do caráter da técnica. E aí outras páginas, como o About, que tinha também ali uma série de questões ligadas a essa questão toda da usabilidade. Mas a interface cultural acabou se atualizando aqui, nos meus termos, no que diz respeito à característica mais da ordem da técnica e da sua constituição, da web e das suas lógicas. Então, esse capítulo, digamos assim, foi destinado para isso, para pensar as lógicas, lógicas operativas, se a gente quiser chamar, da web. E aí, nos outros capítulos, a gente vai ver que não foi tanto para esse lado, e sim para pensar outras coisas. Porque, de novo, eu tentei pensar assim, primeiro, o que está mais visível e espacializado, então, eu vou fazer nesse movimento isso de olhar para a técnica, depois, e agora, já passando aqui, eu vou olhar para o que está mais temporalizado, então, ao contrário. E o que significa isso? Na ordem do que está mais sedimentado, digamos assim, e todos esses termos que eu acabei usando e construindo no trabalho foi muito por conta da escavação, da arqueogeneologia. Então, tem uma inspiração, essa coisa de propor as camadas, tudo isso que eu construí foi, na verdade, nesse intuito de pensar essa arqueologia toda. Mas, então, se no primeiro capítulo lá eu pensei o que estava da ordem, o que era da ordem da técnica, agora eu vou pensar, então, buscar, na verdade, o que está mais temporalizado. E o que significa isso? Para além do que trouxe Manovic, que a gente falou um pouquinho antes da interface cultural, o que era ali a interface para ele, e aí ele vai apresentar a HCI, a palavra impressa e o cinema, eu queria ir em busca, então, de audiovisualidades do devir midiático, neste momento, neste capítulo, para entender como que isso também estava se dando lá no meu site e não só a interface cultural a partir da técnica e daquelas lógicas que a gente viu anteriormente. Então, era preciso fazer esse movimento de escavação, e por isso também a gente usa essa metodologia, porque, tal qual o nome diz, a gente precisa buscar outras camadas que são ou estão lá sedimentadas, porque, enfim, porque eu tenho outras coisas na superfície que não estão me deixando ver, coisas que, daqui a pouco, o tempo já sedimentou, que é a palavra que eu estou usando. Então, essas interfaces aqui, nesse momento, se antes era mais para pensar a técnica, agora é mais para pensar outras formas culturais para existentes à web, para além do que o Manovitch coloca lá no texto dele, que ele trabalhou bastante a HCI, a palavra impressa e o cinema, mas eu pensei, vamos ver se existe algo a mais que a gente possa pensar dessa maneira também, e como que isso vai estar ou não constituindo essa interface cultural do site que eu estou pesquisando, que é o Arte. E esse capítulo, o capítulo 13, ele chamava assim, segundo extrato, camadas profundas temporalizadas no Arte. Por isso, porque agora eu não estou mais tão preocupada com o que está no espaço, ou seja, visível ali, apresentado, e sim no que pode estar mais... Estou falando muito rápido? Ensino que pode estar mais escondido, digamos, entre aspas. Aqui tem uma citação do Manovitch, eu não quero cansar vocês com a leitura dela, mas o que eu destaco é que ele vai explicar o porquê que ele trouxe esse termo. Por quê? Da onde a interface cultural? O que é a interface cultural? E aí ele vai falar ali, em determinado momento, que a gente estaria interfaciando com dados predominantemente culturais, hoje, textos, fotografias, filmes, etc. Então, a interface humano-computador, que é a interface humano-computador, está sendo complementada pela interface humano-computador-cultura. Então, ele acrescenta, digamos assim, a cultura para falar sobre um outro aspecto da interface, ou constrói lá uma interface que não é mais sozinha humano-computador, mas que agora tem uma outra questão que está aí em jogo, que não é só o humano-computador, ele também está levando em conta a cultura. E a gente precisa entender o que é isso também. de saída, isso foi uma coisa que me fascinou bastante. Pensar o que está, mas por que a cultura aqui, o que está fazendo a cultura aqui, qual é a relevância, o que está acontecendo para receber esse nome? E aí, então, essas aqui também são telas do capítulo 3, esse que a gente está falando. E, nesse momento, se a gente vinha pensando a questão da técnica, aqui eu vou acrescentar a interface, pensem assim, que a gente está tentando entender o que é a interface cultural. Aí eu pensei lá no primeiro capítulo, eu tenho a questão da técnica, que é muito forte, é muito dura, e está aí. É uma coisa que a web, a gente sabe, tem muitas questões que passam e que são da ordem da técnica. Mas, para além disso, a gente tem, então, esse momento de pensar essa interface humana, computador, mas cultura. E aí, com isso, eu teria que achar ou ir de encontro a, ir ao encontro de outros devires de cultura. E é isso que eu buscava, então, nesse momento. Para além da técnica, que outros devires de cultura que eu encontro aqui, que compõem e que ajudam a formar essa interface cultural. É esse movimento que eu venho fazendo. E aí a gente tem, por exemplo, a gente poderia falar que existe o devir museal, de galeria, e esse vem das artes. Não é à toa que o objeto também se presta para isso, porque ele tem esse teor. A gente tem ali na tela da esquerda, só mesmo para exemplificar o scroll infinito, que o site possibilita em algum momento. E também a noção, e aí mais para ilustrar ali, na outra imagem de baixo, de que existe o aplicativo do Artsy. Eu não me voltei em nenhum momento para o aplicativo, e mais para o site em si, a partir do computador do PC. Então, esse era o segundo momento. Primeiro a técnica, depois que outros devires de cultura, como o Manovit, com toda a questão da interface cultural propriamente, eu encontro ou eu posso pensar a partir desse site. Aí, no quarto capítulo, eu pensei assim, bom, então, existem esses dois momentos, e existe a tal, que eu vou chamar de conflito, ou das relações tensas, existe esse outro momento, onde eu justamente reconheço, e me dou conta, que existe mais de um devir, digamos assim, dentro dessa interface. Ela é constituída de várias coisas. Então, eu acho que aí se dão alguns conflitos, porque as coisas não necessariamente elas são da mesma ordem, digamos assim, e por isso o conflito. Então, buscando essas fronteiras, essas fissuras que eu chamei, a gente tentou achar esse inter, esse entre, e eu usei essas palavras bastante para pensar o que é que está se dando, então, entre essas camadas, como que isso está falando também sobre a interface cultural. E aí tem a angulação do Galloway, que é outro autor que eu trouxe, que também pensa a interface em alguma medida. Ele vai dizer que a interface não é uma coisa, uma interface é uma relação de efeito. Claro que a gente também poderia aprofundar um pouco mais esse pensamento, mas ali eu encontrei bem o que eu estava pensando. se existem camadas e coisas e devires coalescendo, ou o nome que a gente queira dar, existe também um momento em que essas coisas se tocam ou não, se colapsam e se relacionam ou se repelem, digamos assim. E aí, nesse momento, com o Galloway, eu podia pensar nas possíveis fronteiras das camadas, e aqui, aí vocês vão ver que aparece a palavra dialética, aqui a dialética também para colocar essas bordas e centros que eu estava tentando enxergar, colocar isso tudo junto, para entender, mais uma vez, para entender a interface cultural. Então, a dialética também, a partir do Benjamin, e, na verdade, bastante da Gagnebem, que é a leitora, para a gente estabelecer que a interface cultural, ela vai ser, então, nela própria, uma interface, mas ela também é e se dá na relação, na relação dessas camadas que eu estou propondo. Então, por isso, a questão toda da relação. Bom, eu estou com o tempo apertado, é isso? Milagre. Então, essas relações todas, elas são da ordem de conflitos da tecnocultura. Isso é uma pontuação minha aqui. Então, acontece que eu enxerguei lá, devis, ou, então, tensões da ordem, nesta ordem, mas educação, comércio, fruição museal, usabilidade, vendas, tudo isso e outras tantas coisas que vocês poderiam me apontar lá, mas aqui tem tal coisa. E isso tudo ia dizendo muito sobre a própria interface. Aqui, então, são telas também deste capítulo, e aí vai mostrar como, por exemplo, a gente tem a usabilidade, formas culturais presentes à web, que é o que eu falei antes, e também uma organização de bancos de dados. E mostra como as camadas coalescem. Mas eu vou dar uma acelerada nisso, porque eu quero mostrar outras coisas mais legais para vocês. E aí, então, eu vou mostrar também como que dá essa coalescência, já que eu estou falando que, em um momento, existe técnica, no outro, existe devires de formas culturais presentes à web, e depois eu digo que aí se dá um conflito. Aí eu vou mostrar também como que dá para se pensar dessa maneira. São telas lá do trabalho. Então, algumas considerações aqui para a gente, digamos assim, razoavelmente, ver onde é que chegou toda essa linha de raciocínio. Eu peguei, por exemplo, um dos objetivos lá do meu trabalho, que eu expus para vocês, que era propor novas matizes, contribuições provisórias ao conceito de interface cultural. Como que eu acho que isso minimamente se deu? Eu acho que a gente acabou se deparando com um fluxo de devires para além do impresso HCI e cinema, como eu já suspeitava, mas construímos, então, as camadas da usabilidade, devires midiáticos e conflitos. Por que essas três? Porque a usabilidade era da ordem da técnica, o devires midiáticos, quando eu falei da interface cultural, com esse endereço, e os conflitos, quando eu propus que isso formaria um conflito por si só. E aí a interface cultural do Artsy, do meu site, ela se deu muito porque eu pensei as partes e o todo durante toda essa construção, e por isso as camadas. E aí o virtual interface, ele foi atualizado no Artsy por procedimento de escavatório, como eu comentei antes, através dessas zonas de conflito. Claro que esse debate de interface cultural pode ser levado para outros lugares e até outros, digamos, produtos da web. Então, a gente está falando aqui de um website de arte, mas a gente também, acredito eu, pode pensar sim a partir de outros tantos objetos. Eu queria fazer uma retomada bem breve de toda a minha fala, mas a gente pode fazer isso depois se a gente achar necessário lá no debate. Eu trouxe aqui um trecho para falar um pouquinho de interface para também entender por que caminhos que eu estou falando de interface, porque a gente fala de interface e são muitas linhas possíveis de construção. Então, a internet, segundo o Canevate, consegue conectar todas as formas de interação existentes com a imagem. Por que isso? Por que eu trago essa visão da internet? Porque essas formas de interação existentes, elas seriam pré-existentes à própria web. Ou seja, aquilo que o Manoewitt propunha de que a linguagem da interface cultural é largamente feita e formada a partir de elementos de outras já familiares formas culturais. Uma carinha de triste o João está me mostrando. Nem cinco minutinhos. Depois eu retomo isso aqui. Porque eu tinha dito que a minha intenção era mostrar primeiro a pesquisa e depois fazer alguma aproximação com a memória. Então, eu vou deixar esse momento para o debate. E aí a gente retoma algumas coisas de como que isso tudo, como que eu posso pensar a interface cultural e relacionar isso com a nossa questão da memória. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Laura. Esse papel do mediador é sempre um papel chato que você tem que fazer aqui ali. Ocupar aquele lugar do tiozão e tal, que fica lá, enfim. Mas é, enfim. Alguém, de uma certa maneira, sempre tem que fazer o trabalho sujo. E aí, enquanto o Tiago vai se preparando, eu queria fazer uma coisa que é muito importante, que é agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas de alguma forma nesse evento que vocês estão vendo aqui hoje. A todo o pessoal do grupo que colaborou das mais variadas formas, tweetando, postando no Facebook, tirando foto, enfim. Ao pessoal da técnica, enfim. Tem gente ali atrás, escondida, numa caverna, enfim. transmitindo esse evento online para o mundo, até, enfim, para os esquimórios do Alasca, para os tobreandenses na Polinésia, enfim. E toda a população que está assistindo a gente aqui hoje, enfim. O pessoal, enfim, da secretaria, que fez tudo ficar limpo, claro e alto para que a gente pudesse estar trabalhando aqui hoje. essa força é muito, muito, muito importante. Eu queria agradecer a todo mundo publicamente, antes de nós irmos embora. Enfim. E eu não sei se o Tiago está pronto ou se eu vou ter que ficar enrolando aqui ainda mais. Enfim. Então, tudo bem. Então, eu vou falar mais algumas coisas antes da gente seguir adiante. A principal delas, que para a gente é muito importante, são os nossos livros. Enfim. Obrigado. São os nossos livros e as coisas que a gente foi fazendo ao longo de alguns anos. A gente vem escrevendo e publicando, enfim. E várias dessas coisas estão editadas. Tem uma delas, entre as várias, que a gente teve a sorte de fazer, que eu acho que são muito bacanas, que é esse livrinho aqui, especialmente. Enfim. É um livro novíssimo. Enfim. Ele saiu esse ano, mês passado. Enfim. Que está à venda nas melhores casas do ramo. Enfim. Na internet. Na minha mão. Enfim. E nos lugares mais de alto nível que vocês possam imaginar. Ele é assim, a capa dele. E a contracapa é assim, para que eu possa mostrar eles para vocês de todas as formas possíveis, para que vocês reconheçam ele facilmente. Enfim. E essa não é a única coisa que a gente fez até hoje. A gente, como eu falei, teve o prazer de fazer várias outras coisas ao longo do tempo. Enfim. A gente teve a oportunidade de publicar várias coisas interessantes que meio que tentam tornar público o nosso trabalho, as coisas que a gente pensa, as pesquisas que a gente faz. Enfim. Esse é um outro livro que a gente lançou alguns anos atrás. Enfim. Uns dois anos atrás. Que eu acho bem bacana. Tem aquele outro também que a Laura está tirando, enfim, da caixa agora. inclusive, prestando um auxílio imenso. Obrigado, Laura. Enfim. Que é esse aqui. Enfim. Esse aqui eu gosto bastante, mas eu vou confessar que esse aqui eu gosto mais por uma razão absolutamente egocêntrica. Tem um artigo meu. Então, eu acho que é isso. Tiago, tudo pronto? Boa noite a todos. Então, começo agradecendo aqui a oportunidade de estar mais uma vez participando do evento. Prestigiando esse evento que é super importante aqui para o nosso grupo. O João Bittencourt, numa fala dos encontros de grupo, falou isso. A pesquisa tem várias facetas, algumas mais burocráticas, outras mais de solidão, sofridas. E esse é um momento super importante para o pesquisador, para quem está nessa batalha do TCC, ou da pós-graduação, enfim, de compartilhar um pouco desses resultados. E, principalmente, a partir do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa, que é um trabalho, a meu ver, super inovador no sentido de propor algumas alternativas, seja teórico-metodológicas ou de escolha dos objetos, para pensar o audiovisual. Então, agradeço. Agradeço também ao João pela coordenação do evento, também, super competente. E, bom, sobre a minha fala hoje, chamada Efeitos de Presença em Audiovisualidades Digitais, é uma fala que, de certa forma, é um recorte da minha pesquisa de tese que eu defendi ano passado. E, só para contextualizar, eu não vou falar sobre a minha pesquisa de tese, então, só sobre uma parte. Só para contextualizar, em relação ao que eu estudei, e para quem não conhece, alguns colegas aqui já estão cansados de escutar eu falar sobre esses objetos, mas eu estudei a experiência estética em audiovisuais locativos, que, basicamente, são aplicações para dispositivos móveis, que promovem algum tipo de relação entre a imagem e o espaço urbano, através dessa mediação do dispositivo, e que, de alguma forma, demandam o engajamento do corpo dos usuários desses dispositivos. Então, tem algumas imagens aqui que representam isso. Aqui, uma aplicação que sobrepõe fotografias históricas sobre lugares... O usuário se desloca fisicamente até esses lugares e consegue ver essa montagem de uma fotografia histórica sobre o lugar, uma outra aplicação aqui mais cinematográfica, em que a pessoa assiste uma cena de um filme que se passa naquele ponto geográfico. Então, basicamente, esses audiovisuais locativos, que eu chamei, eles são acessíveis através de dispositivos móveis. Ele promove, então, esse diálogo, essa relação entre o ambiente e a própria experiência de recepção audiovisual, e eles demandam o engajamento do corpo para acontecer. Basicamente, eram essas as características que eu descrevia sobre esses objetos. E, passada a pesquisa e tal, comecei a perceber que essas características estão presentes em outros conjuntos de imagens da nossa época. Então, eu pergunto se vocês já devem ter visto, ouvido falar, enfim, ou mesmo experimentaram aquelas imagens 360 graus do YouTube, por exemplo. Ou, não sei se alguém viu aqui, um clipe do David Guetta, do final do ano passado, que é um clipe que você utiliza o celular, sincroniza o celular com a tela do computador. Enfim, tem uma série de conjuntos de imagens que vão surgindo. Dentre elas, imagens, por exemplo, de jogos de videogame, que demandam um tipo de engajamento do corpo para acontecer. E que, ao meu ver, todas elas enunciam algo que eu chamei, na verdade, não eu, eu não chamei um conceito, de um autor, que são efeitos de presença. Então, basicamente, seria esse o contexto. E o que eu tento fazer hoje aqui é trazer um pouco dessa teorização, dessa parte mais metodológica, para tentar aplicar isso daí em outros objetos que não nos audiovisuais locativos. Então, o que eu vou falar, basicamente? Rapidamente, eu vou tentar contextualizar a ambiência tecnocultural, ou seja, o contexto técnico e cultural em que esses fenômenos acontecem. E aí tem um termo-chave, que é virada espacial. Vou falar brevemente sobre isso. Aí tem uma parte um pouco mais teórica, em que eu tento apresentar uma articulação entre o conceito de presença, do Gumbrecht, o de aura, de Benjamin, via Didi Uberman, e um terceiro conceito, que daí eu, de memória, tentando fazer uma relação também com a proposta do nosso evento aqui. E, por fim, daí eu mostro alguns efeitos de presença em algo que eu chamei aqui de montagem de superfície, que também já vou falar sobre isso. Bom, primeira parte, ambiência tecnocultural, virada espacial. Ah, e tem um objeto bônus aí que se der tempo e tal, dependendo de como a gente for, eu também gostaria de provocá-los. Então, sobre a virada espacial, basicamente o que acontece? Nos parece que, enfim, observamos que atualmente surgem várias imagens, tais imagens promovem uma espécie de engajamento do corpo e tal, e muitas delas se caracterizam por essas conexões on e offline. É o caso dos audiovisuais locativos, mas também é o caso desses dispositivos que vêm surgindo aí a toda hora. Um dos mais representativos do momento é o Oculus Rift, mas tem vários outros gadgets que promovem esse tipo de relação entre espaços virtuais, espaços digitais, e espacialidades físicas e o próprio corpo. Tais imagens, então, a meu ver, elas estabelecem um novo tipo. Um novo tipo não dá para dizer, porque isso, desde uma perspectiva genealógica, a gente pode recuperar relações desse tipo que elas trazem. mas, de modo geral, elas propõem outras relações com a imagem diferentes daquelas do cinema ou da televisão, imagens mais tradicionais do audiovisual. E a característica principal, então, é o embodiment, a corporificação, ou seja, elas precisam do corpo, precisam de algum tipo de ou movimento, ou engajamento, ou investimento do corpo para acontecerem enquanto imagens. Então, na minha pesquisa, foi superimportante estabelecer um entendimento sobre o conceito de experiência estética, e eu tentei fazer isso através da articulação entre o conceito de presença, de aura e de memória. Isso, na pesquisa de tese, se alguém for ler, isso vai estar espalhado ao longo da pesquisa, não está tão claro, mas, ultimamente, eu tenho tentado, então, tornar isso mais claro, enfim, nos textos que eu venho produzindo. Então, o primeiro conceito, a ideia de presença, ela está no, principalmente no livro Produção de Presença, do Gumbrecht, e ela aponta, então, para essa dimensão sensorial, corpórea, que as imagens de hoje apontam. De certa forma, o que ocorre é que, a partir de um conjunto de autores que estão ali com o Gumbrecht, passa a haver um interesse maior por certas características espaciais da comunicação. De certa forma, é uma espécie de crítica também a pensar que os meios de comunicação nos levam, historicamente, e principalmente a partir dos meios digitais, a uma espécie de alienamento, uma espécie de distanciamento em relação ao mundo físico. Então, tem um imaginário de mídias digitais e tal, que é mais dos anos 90 e tal, dos meios computacionais nos levarem para esses espaços outros, o ciberespaço, que nos distanciaria, então, de uma experiência mais corporal, mais física. Por outro lado, esses mesmos meios estão, de certa forma, nos convocando a voltar para o espaço. Então, tem uma série, então, de manifestações aí que colocam essa relação da imagem em direção ao espaço. O Gumbrich, então, ele trata dessa relação mais sensorial das imagens. E, para ele, o conceito de presença, ou mesmo de presença, seria o seguinte, uma coisa presente, ela deve ser tangível por mãos humanas, o que implica, inversamente, que pode ter impacto imediato em corpos humanos. Esse é um conceito chave, então, de pensar que em toda a nossa relação com as coisas há uma dimensão sensorial e há uma dimensão mais de sentido, mas que, principalmente, em experiências estéticas, a gente sempre tem uma espécie de impacto e é um impacto corpóreo. É claro que essa presença, ela não precisa ser necessariamente física. Quando ele fala em presença, não é algo, assim, que realmente é tangível, pode ser, mas é algo que ganha corporificação através do corpo e da mente, o corpo e a mente como um veículo para obter presença. Então, eu observo nessas imagens esse tipo de relação. Bom, o Gummerdscher, ele tem também um conceito de experiência estética que foi interessante para pensar, essa aproximação com as imagens que eu estava investigando, que é justamente a ideia de que a experiência estética é um momento absolutamente de intensidade. É algo que sai fora do cotidiano, quando a gente está diante de uma experiência estética, seja diante de um quadro ou de um artista, de um ídolo famoso, ou mesmo de um gol do nosso time. Aliás, eu não sei quanto é que está o placar do jogo do Grêmio aí, mas deve estar sofrendo, pelo visto. mas, então, a experiência de gol, por exemplo, é uma experiência estética, ela é um momento de intensidade, ela é único, e por isso ela nos distancia do nosso mundo cotidiano. É o que está nessa citação aqui. Bom, então, por Gummerdscher, a gente tem essa relação, a gente sabe dessa relação singular, da experiência estética, e dessa relação que é absolutamente corpórea. é algo que comunica os sentidos mais do que, os sentidos do corpo, mais do que a interpretação. Quando a gente é arrebatado pelo sentimento, pela experiência estética, é difícil descrever o que a gente sente. Então, é da ordem do indivisível, vamos dizer assim. Esse é o primeiro conceito, então, de experiência estética, e eu o achava interessante, mas eu não conseguia operacionalizar ele na pesquisa. Em vários momentos, eu ficava, tá, mas e aí, como é que ia parecer que faltava alguma coisa. Lá, pelas tantas, surgiu um outro conceito, que é o conceito de aura. Esse conceito, ele é trabalhado mais pelo Benjamin, num texto super conhecido dele. Aqui eu botei uma imagem mais para abrir um pouco, aqui, uso muito preto. É trabalhado mais pelo Benjamin, então, tem várias interpretações e tal, algumas mais de cunho religioso, mas o Didi Uberman, que é um outro autor, ele tem uma apropriação do conceito de aura para falar também de objetos de arte, de estética, e eu achei interessante, porque traziam alguns pontos em comum com o conceito de experiência estética em Gumbrich, mas tinha algo mais ali, que Gumbrich já sinalizava, mas que, através de Didi Uberman, fica mais fácil de compreender. Bom, o conceito de aura, então, para o Benjamin, em uma citação dele, é a aparição única de uma coisa, por mais perto que ela esteja. O que quer dizer isso? Quando a gente se relaciona, por exemplo, com um quadro famoso, digamos, o quadro da Mona Lisa, você vai estar lá e ver o quadro, e, na verdade, não é simplesmente um quadro, que, na verdade, é um quadro pequeno, que está ali, todo cercado, com um monte de gente na frente, tirando foto, tirando selfie e tal. A relação que a gente vai ter com aquele quadro não é só com o objeto, por mais perto que ele esteja, é com algo a mais. É uma aparição única de algo que vem de longe e que vai, então, é muito maior do que aquela dimensão material que a gente se depara quando vai, se coloca diante de uma obra de arte, por exemplo. Então, Prud de Uberman, ele faz uma interpretação daquela citação do Benjamin, que é, assim, sob nossos olhos, fora de nossa visão. Algo aqui nos fala tanto do assédio como do que nos acudiria de longe, nos concerneria, nos olharia, olharia e nos escaparia ao mesmo tempo. Então, basicamente, esse conceito de aura, como também um sentimento de arrebatamento, ele estabelece uma coisa que o Didi Uberman chama de uma dupla distância. É algo que se coloca muito presente para nós, muito forte, só que está distante. Acho que isso pode acontecer em diversas situações. Eu mesmo, esses dias, eu estava indo para Santa Catarina e eu passei por uma praia que eu, enfim, frequentei a minha infância inteira. Meu pai tem um apartamentinho lá, em Arroia Teixeira, não sei se alguém conhece. E aí, eu cheguei de noite, uma da manhã, e fui embora de manhã. Eu não sou muito chegado em Arroia Teixeira, mas eu resolvi, de manhã, cedo, dar uma voltinha, de carro mesmo, para ver o centro, o centrinho da praia, aquela coisa. E, nossa, foi uma experiência estética, foi uma experiência aurática. Eu passar pelos mesmos lugares, muito parecido com o que era há um tempão atrás, e ver aqueles lugares e tal. E, inclusive, o clube da praia, a Sapate, no caso, está em ruínas atualmente, tem árvores crescendo dentro, aquela coisa. mas, quando eu cheguei ali e vi aquelas ruínas, eu não vi simplesmente ruínas, eu vi um monte de coisas ali, algo que eu nem conseguiria descrever para vocês. Mas há, então, todo um contingente de lembranças e tal, que se colocaram diante daquele momento, e isso, segundo, isso que eu estou tentando construir com vocês aqui, seria, então, uma experiência aurática da Sapate em Arroia Teixeira, no caso. Mais ou menos por aí. Então, só para fechar esse ponto, o Didi Uberman diz o seguinte, que a aura, ela estabelece um espaçamento tramado do olhante e do olhado, do olhante pelo olhado. E é interessante pensar dessa maneira. Não é a gente, simplesmente, que está olhando para aquela coisa, mas parece que tem algo que nos arrebata, tem algo que vem contra nós e que nos mobiliza. Então, isso é uma espécie de modo como a imagem também te olha de volta. e isso é interessante, pensar a dimensão estética por essa maneira. Então, estabelecemos aqui o entendimento de experiência estética como algo arrebatedor, que concerne ao corpo e que possui uma dupla distância. Algo é evocado, algo vem de longe. O que é esse algo que vem de longe? ainda faltava um ponto para fechar esse entendimento sobre a experiência estética que eu estava tentando construir e que um autor que a gente utiliza bastante no grupo de estudos e que a Laura apresentou aqui também, que é o Henry Bergson, como a gente chama aqui, ele tem um... ele estabelece um... um conceito, enfim, uma operacionalização, inclusive, do conceito de memória e, basicamente, ele... o Bergson, ele fala da importância da memória da gente para perceber as coisas. O Bergson, ele diz o seguinte, não há percepção, a gente não reconhece uma garrafinha de água sem memória. Eu não reconheço o João se eu não tiver memória. Certo? O processo, ele é, na verdade, simples, assim, eu olho o João, eu percebo uma forma e, rapidamente, uma imagem do João, dentre tantas outras que eu... que polvão a minha mente, não vão ficar pensando coisas erradas de mim em relação ao João. Erradas não, né? Pode ser certo, enfim. Mas há uma imagem do João que vem e que se sobrepõe à minha própria percepção. É automático esse processo. Eu não tenho controle sobre isso. Entretanto, se o João me aparece aqui de, sei lá, cabelo roxo, rosa, de bigode e tal, talvez eu leve um pouco mais de tempo para reconhecer o João. Então, vai haver um esforço maior, da minha parte, em termos de buscar imagens que, eu acho que eu conseguiria, ainda assim, reconhecer o João, porque mobilizaria algum conjunto maior de imagens que me ajudaria. Então, bom, é isso que o Bergson fala, vou ler a situação aqui, na verdade, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados imediatos e presentes de nossos sentidos, misturamos milhares de detalhes de nossa experiência passada. Na maioria das vezes, essas lembranças deslocam nossas percepções reais, das quais não retemos, então, mais que algumas indicações, simples signos destinados a nos trazerem à memória antigas imagens. Basicamente, foi o que eu acabei de descrever. A gente percebe muito pouco, na verdade, é um processo todo automático de reconhecimento das pessoas, dos lugares e das coisas. Em raros momentos, a gente para, a gente pausa, como foi a palestra de ontem, em raros momentos, há um momento de parada e de divagação, de adensamento da experiência em termos de trazer um repertório maior de imagens. Isso só acontece quando algo, eu vejo assim, acontecer mais em dois momentos, quando algo está errado, o João de cabelo roxo e tal, de bigode, ou quando eu estou diante de uma experiência estética. Seriam essas duas situações, basicamente. Isso sou eu que estou dizendo, na verdade, é uma interpretação. Bom, o Bergson, ele apresenta mais ou menos esse esquema aqui, só para situar. Aqui é o plano da realidade. Esse pontinho aqui sou eu tentando perceber a realidade, eu tentando reconhecer o João, enfim. E isso aqui, esse cone maior aqui, é a minha memória. Então, é um vasto conjunto de camadas, de lembranças, que se colocam aqui dentro. Normalmente, eu utilizo lembranças mais automáticas, que vêm a substituir a minha percepção. Eventualmente, eu tenho que buscar isso em lugares mais longe, na medida em que eu não reconheço alguma coisa. Que é essa citação que aparece aqui. Se a imagem retida ou rememorada não chega a cobrir todos os detalhes da imagem percebida, um apelo é lançado às regiões mais profundas e afastadas da memória, até que outros detalhes conhecidos venham a se projetar sobre aqueles que se ignoram. Bom, então, deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Vamos passar para a terceira parte, metade que vai dar certinho. Então, basicamente, é essa a ideia. Eu estava buscando imagens que tinham alguma coisa a ver com o corpo, que eu não sabia exatamente o que era, que eu achava que tinha uma experiência estética, mas eu não sabia o que era. Encontrei em Gumbrich essa ideia de um momento de intensidade, que é diferente do cotidiano, que mobiliza os sentidos que é da ordem do indizível. É difícil de dizer, de verbalizar o que é uma experiência estética. A partir de Benjamin surge essa ideia de uma dupla distância, ou seja, de conjunto, de algo que vem de longe. E em Bergson a gente entende um pouco melhor isso e percebe que tem a ver com a memória e com as lembranças. E aí, todo o esquema está assim, quais conjuntos de lembranças são mobilizados no momento da experiência estética? Nos recortes que eu faço aqui, são lembranças que acionam pelo menos dois conjuntos. Um primeiro, que são os do repertório necessários para o entendimento e que dizem respeito ao mundo audiovisual, tradicional. Eu vejo um audiovisual, eu sei que aquilo eventualmente é um ator, eu sei que tem cortes, eu sei que tem uma trilha musical, que de repente o personagem não está escutando, mas eu estou. É um conjunto de coisas necessárias, de lembranças, para que eu entenda aquilo como uma forma audiovisual, tradicional. Entretanto, nas imagens que eu tenho analisado, outro conjunto de imagens e de lembranças é mobilizado, pelo menos um outro, são vários, que são esses que dizem respeito a mundos que não têm a ver com audiovisual, em princípio. São coisas a ver como você caminhar em um parque, você correr, você manipular um objeto na frente do seu rosto, um celular, alguma coisa assim, tocar nas coisas, enfim, são coisas que são da ordem do corpo e da corporeidade que, em princípio, não teriam a ver com audiovisual. Então, basicamente, é por aí que eu chego nesses efeitos de presença em audiovisualidades digitais. Dois conjuntos, então, o primeiro são montagens de superfície, basicamente, são dois objetos que integram essa ideia de montagem de superfície e, se der tempo, eu entro com uma terceira provocação. esse aqui é o vídeo promocional, eu adoro vídeos promocionais, o Gustavo Fischer me critica um pouco por causa disso, mas eu gosto porque eles explicam as coisas de uma maneira didática e, enfim, ideal, o que é interessante também, a gente pensar dessa maneira. Está um pouco ruim o contraste, mas, basicamente, eles vão mostrar agora aqui o videozinho, mas é um videoclipe desse DJ em que você entra lá no site, via teu telefone celular também, ele te dá um código na tela do computador, tu digita esse código na tela do celular, abre uma interface ali e fica sincronizado, o videoclipe fica sincronizado com o teu celular e coisas acontecem. Então, eu vou passar rapidinho esse vídeo aqui, espero que rode. Temos som aí, Gabriel, vou passar aqui, tá? Eu vou vir do seu celular e entrar dentro do screen e você vai ver isso, é realmente insane. É realmente incrível. David Guetta Dangerous, o primeiro double-screen music video. A music video que você pode assistir em sua computação e em sua telefone simultaneamente sem descargar de qualquer app. Descobre um fórmula 1 entre David Guetta e que os personagens saibam de uma dimensão para o outro. Veja David's point de view. Start a race. É isso aí. É bem curtinho e tal, deu para entender o espírito. O videoclipe mesmo, a experiência tem uns cinco, seis minutos, mas já é suficiente para vocês entenderem do que se trata. o videoclipe em si é comum assim e tal, é o cara meio ali um corredor de fórmula 1 e tal. Então é importante e interessante essa relação aí que ele estabelece com o dispositivo móvel. E que a meu ver tem alguns pontos aqui que a gente pode rapidamente ensaiar uma análise. Um deles é que essa experiência atualiza técnicas de montagem espacial. eu já falo rapidamente sobre isso. Um elemento interessante que eu achei é que incorpora o fora de campo à experiência audiovisual. Normalmente um dispositivo conhecido do cinema principalmente é operar com o fora de campo, aquilo que nós não enxergamos na imagem e trabalhar com essa expectativa em relação ao que está sendo visto no plano. Então, promove essa incorporação do fora de plano e evoca gestos e ações que não têm uma relação direta com o ato de assistir audiovisual. Passando aqui. Isso seria o que eu estou chamando de montagem de superfície. Depois eu volto nesse ponto. De modo geral, existem dois tipos de montagem de montagem audiovisual. Uma montagem que é mais sequencial, temporal, que a gente já conhece, que é a montagem de sempre. E existem procedimentos que são de montagem espacial, quando a gente monta várias imagens dentro do mesmo quadro. Isso se manifesta já desde períodos antigos e tal, mas com a emergência dos meios digitais, audiovisuais, parece que isso fica mais intenso. Há procedimentos de vídeo, de narrativas que são fragmentadas, que montam com vários quadros. Há experiências de videoclipe, eu falei sobre isso há dois anos atrás aqui nesse mesmo evento, sobre esse videoclipe aqui do Arcade Fire, que abre várias janelas do browser. E de modo geral, essa experiência de tela dupla, ela atualiza esse procedimento de montagem espacial, só que potencializa porque apresenta mais uma tela além daquela do computador. Outro ponto então é a incorporação do fora de campo à experiência audiovisual. Nesse caso aqui a gente tem o plano e contraplano. Normalmente nós veríamos num vídeo tradicional o plano e em seguida o contraplano. O que eu acho interessante aqui? Assim como a montagem espacial já enunciava, aqui também há algo da ordem do aprisionamento do olhar do sujeito. para alguns autores a montagem espacial ela enuncia digamos assim uma perda ou enfim uma extinção do fora de campo justamente porque pode-se montar tantos ângulos possíveis dentro de um mesmo quadro que logo não há um fora de campo para ser mostrado. então há uma potencialização desse recurso a partir dessa experiência. Bom ainda falando sobre a incorporação do fora de campo tem uma experiência também de trompe l'oeil de ilusão que é frequente nos exemplos uma hora aparece a cena final é essa uma mão que entra e coloca um cálice tem o cara com a champanhe com o espumante comemorando tem outras então gera uma espécie de ilusão de que a imagem passa do teu dispositivo móvel e entra na tela do computador algo que sai de um espaço e entra em outro como se fosse um objeto como se aquilo fosse real mas trata-se de uma ilusão e que também é uma característica de efeitos de presença de outros tipos de imagem que não são imagens da pintura ou mais recentemente essas técnicas de building projection ou videomapping seja lá como for são técnicas de ilusão e que todas elas têm em comum voltamos ao mesmo ponto aqui elas promovem efeitos de presença elas comunicam ao corpo mais do que digamos assim a gente acompanhar uma história e tal nós estamos fascinados com a materialidade do meio com essa dimensão de hipermediação que a gente poderia também convocar aqui é um outro conceito evoca então gestos e ações sem relação direta ao ato de assistir audiovisuais então nesse momento há uma espécie de vamos dizer há um jogo de imagens aqui com o celular nesse momento tem um momento do videoclipe que ele liga o teu telefone e fica tocando como se fosse o teu próprio telefone e entra o David Guetta falando contigo o que acontece a meu ver há um embaralhamento a gente está assistindo um videoclipe estamos no conjunto de imagens audiovisuais aquele conjunto que eu já tinha mencionado e de repente é acionado um outro conjunto que diz respeito ao meu uso do telefone celular para falar com com os meus amigos com a minha mãe sei lá com outras pessoas que são do meu com os meus colegas de trabalho que são do meu círculo de amizade e de uso cotidiano do celular então nesse momento há um embaralhamento entre uma dimensão que é do mundo dos mundos ficcionais do audiovisual e aquele mundo que é da vida cotidiana da minha vida e isso gera a gente vê nos comentários que esse é um dos momentos mais curtidos vamos dizer assim desse vídeo então há uma colisão entre esses dois universos quando acontece isso bom o segundo caso o exemplo aqui que eu trago rapidamente também vamos analisá-lo até mais rápido do que o anterior é o dos vídeos 360 graus do youtube quem nunca viu um vídeo desse nem sabe do que eu estou falando não quer se acusar também não precisa tem um vídeo de um minuto e pouco aqui que o cara mostra alguns usos desses vídeos aqui acho que é legal a gente passar também Gabriel se der para aumentar um pouquinho mais o som agora olá seja bem-vindo ao Android for All o youtube começou a disponibilizar a sua nova versão para vídeos em 360 graus a tecnologia permite que vídeos sejam gravados e enviados para o youtube para que sejam visualizados através do seu computador ou celulares android com uma experiência de câmera interativa em 360 graus a implementação para o OS está sendo desenvolvida e deve chegar em breve esta é mais uma forma de aumentar a experiência do usuário e as possibilidades futuras são falhas desde filmagens em shows eventos e utilização em cenas de ação e esportes o aplicativo faz uso dos sensores do seu celular para realizar a rotação dos vídeos e a experiência é bem interessante o youtube utilizou-se desta nova tecnologia para o carnaval 2015 e você poderá conferir o resultado no seu próprio computador ou celular android o link está na descrição deste vídeo mas lembre-se para android é necessário que você esteja com a versão do aplicativo youtube atualizada em seu celular com a disponibilização deste recurso a tendência é a popularização dos óculos de realidade virtual do google o cardboard que permite a visualização do vídeo a partir da orientação dada pelo movimento de cabeça dos usuários o google fornece aos geradores de conteúdo um manual com as informações técnicas de como publicar os vídeos neste novo formato obviamente não é qualquer câmera apenas algumas poucas são compatíveis atualmente com esta nova tecnologia resta agora esperarmos e curtir o que de novo vem por aí e você? já é suficiente né? bom sobre esses vídeos de 360 graus de certa forma e diferente da montagem espacial do outro exemplo que está no fundo daqueles outros exemplos está no fundo dessas experiências uma atualização das técnicas de plano sequência cinematográfico então normalmente esses vídeos não sei se vocês já experimentaram eles não tem cortes alguns tem mas normalmente eles não tem cortes eles manifestam aí uma outra dimensão já inaugurada pelo plano sequência e antes disso de modo semelhante também essas experiências elas atualizam algumas formas imersivas panoramas que são pré-cinematográficos e a realidade virtual e também aqui há novamente essa ideia de incorporação do fora de campo e também há uma evocação de gestos e ações sem relação direta ao ato de assistir audiovisual nesse caso principalmente há essa relação de escaneamento da imagem há uma relação tátil se você acessa isso no computador você fica puxando com o mouse para um lado e para o outro porque você quer ver todas as variações e tal não quer perder nada é bem agoniante na verdade mexer com esses vídeos aí e enfim de certa forma isso tem é por aí que rola essa relação então com essa ideia de uma montagem de superfície conversando com um conhecido ele estava especulando esses vídeos 360 eles vão na contramão da ideia de montagem rápida e acelerada dos videoclipes e as montagens que nós estamos acostumados atualmente na nossa cultura e tal e eles então estabelecem o fim da montagem foi o que ele me disse porque é um plano de sequência 360 graus e tal e não se monta pensando sobre o assunto eu acho que não é por aí eu acho que essa ideia de montagem fragmentada acelerada multitela multi imagens enfim ela está tão introjetada na nossa cultura a gente está tão acostumado com essa sensorialidade que de certa maneira ela está no fundo também dessas experiências porque se a montagem não está no fluxo mesmo audiovisual automática ela é passada para o próprio espectador e como eu comentei com vocês manusear esses vídeos é interessante porque é difícil alguém que deixe num ponto só e deixe o vídeo rolar até o fim você vai querer ficar explorando escaneando a imagem e é uma imagem que de certa forma ela não tem profundidade apesar de você enxergar todo o espaço você fica arranhando ela de um lado para o outro já estou fechando na verdade você fica arranhando ela, puxando ela de um lado para o outro e de certa maneira você está sempre no nível da superfície bom comparando então os dois exemplos efeitos de presença em montagem de superfície eu acho que elas atualizam técnicas de incorporação do fora de campo ambas fazem isso e ambas promovem uma espécie de aprisionamento de captura do olhar uma pela multiplicação de telas pela fragmentação a outra é por gerar então essa essa redoma que dá uma liberdade para o olhar poder escanear mas também não permite com que ele saia daquele lugar ali demandam o engajamento do corpo em ambos os casos ao transferir parte das operações de montagem para o espectador e não é à toa que ambas funcionam melhor em dispositivos móveis apesar de o YouTube estar lançando esses vídeos 360 e o YouTube ser uma plataforma web o que está também aí no fundo o que está puxando esse desenvolvimento são esses óculos de realidade virtual é para isso é nesses dispositivos que esse tipo de coisa funciona melhor e acionam imaginários vinculados ao corpo e a sua relação com o espaço e com outros corpos então mexer a cabeça de um lado para o outro falar com alguém no telefone ver um objeto passar de um espaço para o outro efeitos de tromploe efeitos de ilusão que estabelecem a imagem como um objeto todos esses esses efeitos gerados por essas imagens então possuem essa relação com o corpo e por isso são entendidos aqui por mim como efeitos de presença na minha contagem eu tenho três minutos posso utilizá-los atender as ainda então assim fechei a apresentação desculpa falar que nem um louco aqui e tal mas espero ter mantido a atenção de vocês um bônus image um bônus track é uma bônus image rememorações maquínicas tem me chamado a atenção essas imagens que andam circulando pelo facebook e tal desses robozinhos esses algoritmos algoritmos do google de identificação de imagem que geram imagens bizarras não sei se vocês acredito que vários de vocês não tenham visto isso ainda quem é que viu isso já rolando por aí é bem recente mesmo tem um vídeo que explica isso mas de modo geral a questão é a seguinte eu falei do papel da nossa memória o tempo todo nós como espectadores vendo imagens e a nossa memória operando sobre essas imagens o tempo todo é disso que vem a experiência estética é assim que se promove a experiência aurática até aí fomos mas se a gente pensar que as máquinas também possuem uma memória possuem de fato tem servidores que armazenam coisas e tal e de certa forma elas possuem um tipo de consciência algo que seleciona essas imagens armazenadas em vários lugares essas coisas são os próprios algoritmos são os softwares que fazem essas seleções e tal seriam elas as máquinas capazes de surpreender-se de devagar de sonhar seriam elas capazes de vivenciar algum tipo de experiência estética já que elas também possuem uma memória já que elas também percebem coisas e se nós conseguíssemos visualizar tudo isso com o que se pareceriam essas imagens então nessas últimas semanas tem circulado imagens bizarríssimas por aí de modo geral esse vídeo explica ele também tem um minuto explica mais ou menos como é que a coisa funciona mas está em inglês então eu vou tentar dizer aqui são softwares usados já há bastante tempo por várias empresas uma delas é o Google que reconhecem imagens isso tem várias finalidades desde segurança reconhecer o rosto de uma pessoa quando a pessoa dá um sorriso sai clica a imagem da foto vê se tem pornografia ali vetar a imagem tem várias funções são imagens são algoritmos de reconhecimento de imagens como é que como é que eles funcionam eles pegam a imagem olham ali como é que eles olham para essa imagem eles percebem a imagem eles escaneiam ela em 30 layers assim vem todas as questões de cor contraste não sei o que várias enfim camadas técnicas e a partir disso o software compara com as imagens que ele tem arquivado na sua memória é assim que funciona e aí a partir disso ele vai fazendo relações entre as imagens que ele contém virtualmente e aquelas que ele está ali percebendo então e vai fazendo essas comparações e eventualmente ele vai sinalizando nessas imagens aquilo que ele está percebendo o que acontece então é que alguns programadores artistas eles configuram esses softwares para gerarem uma espécie de loop infinito em que tu diz assim encontra nessa imagem um cachorro tá mas não tem cachorro nessa imagem mas como é um loop a imagem fica o software fica escaneando aquilo até encontrar um cachorro e eu não sei é engraçado cachorro porque na verdade a maioria dos exemplos tem cachorro no meio são reconhecimentos dos softwares encontrarem animais mas na verdade pode ser qualquer coisa pode querer encontrar colocar ele para encontrar um edifício os bananas coisas assim que ele vai ele vai atrás e vai achar então vou passar aqui o vídeo rapidinho google engineers designed ingenious tools known as artificial neural networks or ANNs google's ANNs are programmed through an endless stream of similar photos to recognize objects within images by their distinctive characteristics for example the ANN will be taught to recognize a fork by processing millions of pictures of forks eventually understanding that it has a handle and two to four times now google is offering the public these networks codes allowing people to upload photos and mutate them into terrifying and wonderful versions of the original a simplified explanation would be to say that the ANNs recognize patterns within images in the same way a child might spot a shape within a cloud recognition of such patterns can be exaggerated so that while processing an image the ANN turns a normal looking photo into a psychedelic nightmare by enhancing swirls and blemishes it as misinterpreted for other objects going a little deeper google's ANNs consist of 10 to 30 layers when an image is fed into an ANN each layer progressively extracts more complex information from the picture from edges to shapes until finally the idea of the image as a whole is formed and computer genius has recently realized that when images are processed using higher level layers which identify more sophisticated traits in the picture complex features or even whole objects begin to emerge if a blemish on a face looks like part of an eye the layers of the ANN can be manipulated to enhance this blemish and run with its recognition of an eye repeating the process until an actual eye appears the results of this deep dreams software are surreal and can turn some of the world's most recognizable photos into bizarre beautiful and abstract forms of themselves unfortunately just to use the software requires a level of expertise beyond the vast majority of people so Mail Online has recruited specialist Bill Kava to harness Deep Dreams power turning landmark sites such as Big Ben and widely seen photos such as Ed Miliband's bacon sandwich disaster on their heads chamando essa estética de deep dream seria um sonho profundo das máquinas e aqui mais uma para fechar com cara de cachorro também é o que mais aparece essas lembranças evocadas elas se relacionam a imaginários oriundos das imagens lembranças armazenadas nas memórias dos computadores que entrarem ao contato com outras imagens evocam essas lembranças que vêm se misturar com a percepção presente dos computadores o resultado é o que poderíamos chamar de experiências alucinatórias vividas pelos computadores é uma espécie de subconsciente vindo à tona e materializado e que materializa a consciência de algo que inquieta e faz estremecer a superfície do olhar até o momento a gente consegue ver essas imagens a gente consegue ter acesso a essas imagens e ver como que os computadores estão sonhando acho que essa é a principal diferença há uma semelhança e a diferença é que nós conseguimos ver o que os computadores estão sonhando e eles não conseguem ver aquilo com o que nós sonhamos com o que nós nos surpreendemos ainda é isso muito obrigado irmão que parada viajandona eu fiquei perturbado não sei o que vocês acharam mas eu achei muito esquisito esse troço deixar rolando aqui no fundo é medo e delírio em Las Vegas que já é um filme muito louco literalmente mas antes de passar para as perguntas eu fiquei pensando nesse papo do cabelo roxo verde verde podia ser até legal porque é lembrado coringa mas eu fiquei com medo de verdade não era nem do roxo nem do verde eu fiquei com medo era do vermelho porque vermelho me lembra vocês lembram aquele maluco de Jota Quest Rodolfo quando ele pintou o cabelo de vermelho ninguém lembrou disso não? gente olha que desgraça se acabar que nem o cara de Jota Quest seria mais ou menos uma tragédia completa enfim então eu acho que ainda vou ficar com o roxo mas enfim fora essas divagações cromáticas a parte eu queria então abrir para a sessão de perguntas da nossa última noite enfim não sei se alguém gostaria de conversar com os palestrantes eu queria parabenizar pelas palestras e fiquei muito provocado pelo modo como tu encerrou a tua fala Tiago com a ideia de medo e delírio e fiquei pensando se não seria interessante trabalhar com essa medo e delírio como efeito de presença então ficou ressoando para mim essas duas expressões medo e delírio e se por aí não teria um caminho para a gente avançar na discussão sobre os efeitos de presença porque também me chamou a atenção num determinado momento que tu falou que essas imagens te inquietavam muito ou te angustiavam alguma coisa nesse sentido se não teria justamente um efeito de presença sobre o teu corpo no caso e consequentemente também medo e delírio como efeitos de presença mais ou menos desse tipo é para responder agora ou dá para pensar uns dias e depois tá, agora eu estou mais calmo enfim eu devo apresentar trabalho em público assim então se bem que a pergunta não ajudou muito mas vamos lá medo e delírio bom eu acho que tem várias perspectivas para a gente pensar a dimensão do medo e do delírio acho que ambas são potentes para pensar efeitos sobre os corpos uma dimensão conservadora poderia estabelecer aí uma pesquisa na linha dos efeitos de presença do medo a partir talvez desses últimos exemplos das máquinas algorítmicas que identificam imagens e tal sobre uma perspectiva da vigilância e do controle e de como enfim isso impacta o nosso corpo a partir desses algoritmos que estão por toda parte identificando tudo rastreando tudo e pior pensando sonhando sobre isso mas eu estaria mais inclinado a pensar talvez numa perspectiva mais que essas imagens que eu acho que é o que elas anunciam mesmo que é esse caráter disruptivo mesmo e inquietante inquieta a superfície das imagens algo aí da ordem do medo do medo do estranho e que eu acho que elas são muito presentes essa relação de inquietação para mim são mais intensas nessas últimas imagens com as fotos que eu já conheço com aquelas imagens que eu já conheço tipo aquela sequência primeira de imagens que aparece ali de certa forma elas transformam um repertório que já é controlado por mim e que eu acho que eu tenho controle sobre ele de imagens que estão aí no imaginário de todo mundo e introduzem ali um elemento desestabilizador e que óbvio que isso de alguma forma me inquieta também eu acho que é mais nesse sentido de pensar também como esses efeitos de presença podem potencializar essas inquietações talvez através de vamos dizer assim estados alterados de consciência induzidos a partir dessas imagens tem todo um campo de efeitos da mídia sobre o corpo nunca experimentei mas dizem que existem drogas sonoras que são frequências musicais que tem um impacto sobre o teu corpo como é que é? a idoses é o nome disso que tem são frequências musicais que tem um efeito sobre o teu corpo como se fossem de diversos tipos de drogas eu acho que é mais ou menos por aí existe algo do delírio de uma alteração da nossa percepção a partir desses efeitos que elas provocam bacana e aí mais alguém? eu sei que é sempre intimidador vir aqui na frente dar a cara a tapa mas não se sintam absolutamente envergonhados quem quiser por favor ninguém? então eu tenho uma questão tem uma coisa que eu acho que eu ia fazer uma pergunta para a Laura tem uma questão que eu acho muito curiosa na coisa do art que você nem abordou muito mas assim ele permite a você assim como o Google Art Pro fazer gigantescas coleções de imagens ele meio que vai compelindo você a se mostrar publicamente em termos daquilo que você gosta que você acha legal que você curte etc etc é curioso isso porque você vai tendo a possibilidade de construir um gigantesco acervo que é de uma certa maneira pessoal como é aquela coisa do colecionador mas também ao mesmo tempo público como é que esse negócio do colecionador será que isso faz sentido para você e como é que a gente pode de uma certa maneira entender isso dentro desse ambiente que você escreveu para a gente? coleção na verdade esse é um conceito que eu tentei não ir tão a fundo durante a dissertação mas em algum momento lá no começo eu pensava muito a questão da coleção do colecionador a partir do Benjamin mais especificamente só que aí em determinado momento ao invés de pensar na coleção que o site estava fazendo e propondo eu pensei na coleção que eu estava fazendo ao eleger determinadas imagens ali dentro a criar aquela abordagem das camadas para pensar a parte e o todo e como que aquela interface funcionava e aí eu achei que a coleção estava muito mais nesse sentido e aí chego a falar nessa forma do que como que o site possibilita ou não uma coleção porque eu tentei evitar alguma discussão que fosse mais voltada para as questões museológicas e enfim e práticas e práticas de museu aí eu optei por não trabalhar tanto a questão da coleção mas a gente poderia pensar também nesses termos a tua pergunta era se é possível essa é curioso porque a gente pela primeira vez tem a possibilidade de criar gigantescos acervos privados barra públicos enfim você não pode comprar um Renoir mas você coloca lá o Renoir na sua página do facebook aí todo mundo vê e tal ele é meio seu mas também não é enfim é que é como se fosse um curtir também eu vou lá dentro daquele universo todo de obras de arte e eu se eu tenho lá minha conta eu clico lá no curtir daquele trabalho e vou criando essa coleção particular e compartilho ela ou não acho que isso até nos aplicativos é mais legal do que ficar ali porque ali vai precisar de repente para eu compartilhar até vai demorar mais para chegar nos meus amigos de repente mas sim é possível eu acho que daria para pensar a partir disso mas acho que daí precisaria um esforço para não pensar tanto só a partir do museal e mais a partir dessas outras questões nossas de repente do colecionador do que a gente entende como coleção mesmo não só o senso comum mas o que seria essa coleção e como que ela seria ou não praticada Oi Tiago 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 depois para a Laura uma também eu fiquei pensando quando tu falou a respeito da questão do fora de campo se a gente tomar como uma verdade que o fora de campo está extinto ou não existe ou algo do gênero será que isso não amplia uma possibilidade de experiência estética então eu acho que o fora de campo ele opera no cinema na verdade da mesma forma que ele opera nessas outras imagens só que no fundo ele é um acionador do imaginário então no cinema por exemplo você está assistindo um filme de sei lá de terror e daqui a pouco a pessoa vê a expressão de terror no rosto de alguém só que você não vê o que que está o que que tem ali no contra plano tu acaba enfim tendo que imaginar isso daí isso gera segundo a tua pesquisa ao meu ver ele geria uma pausa uma expectativa muito grande em relação àquilo e tudo acontece num lapso de tempo isso é potente em termos estéticos porque aciona o teu imaginário e tu complementa aquela aquela lacuna ali com a tua própria enfim com a tua própria imaginação eu acho que nesses audiovisuais locativos eles eu falei audiovisuais locativos mas não era essa nesses fenômenos que eu analiso e quando há esse fenômeno de montagem espacial ou o panorama que cria uma redoma sim há do ponto de vista técnico uma tentativa de dar conta desse fora de campo que no cinema por questões técnicas não tem como ele está o tempo todo não tem como ver tudo mas a partir desses recursos a gente consegue pelo menos simular ou tentar cobrir mais partes de um cenário isso do ponto de vista técnico da materialidade mesmo da imagem do estúdio enfim mas não elimina essa função do fora de campo eu acho que o cinema já propunha a partir do momento que ele não mostra algo isso só é deslocado se no cinema fora de campo aciona um certo imaginário uma certa expectativa e tal seria interessante tentar analisar como essa como essa ausência de um fora de campo técnico tecnicamente falando acionariam outros imaginários capazes também de provocar uma experiência impactante estética então quando eu mostro ali que o cara fala contigo no telefone ou que o outro cara está olhando para ti ou que tu consegue enxergar aquela mão que entra que passa pelo teu telefone que vai cair lá dentro do embora tu esteja tendo acesso a uma espécie de fora de campo há um acionamento pelo menos do meu corpo de espectador de uma ilusão de algo que é do mundo dos objetos físicos como é que isso está acontecendo ali eu sou enganado mas eu gosto disso eu particularmente gosto disso dessas coisas e eu acho que aí é uma outra quebra de expectativa talvez diferente daquela do cinema tradicional do recurso tradicional que funciona muito bem e que enfim não é melhor nem pior acho que é mais ou menos por aí esse seria um exemplo a gente poderia passar por outro é que tem uma coisa que tu fala na tua tese e que tu agora não está dando conta de incluir na questão que já no cinema Deleuze falava de um extra campo que vai se ampliando isso o que era o extra campo já não é mais então hoje já tem o extra campo do extra campo do extra campo do extra campo então eu acho que em vez de haver um ausentamento do extra campo é uma multiplicação de extra campos e é onde que está agora o real em princípio se imaginava que o extra campo era esse lado do real hoje o que se amplifica são justamente essas esferas todas elas de alguma ordem do código ou de um outro campo invisível ou de uma presença presumível pelo menos só para te tensionar um pouquinho não acho que o comentário é bem por aí existe dentro dessa ideia de uma é bem um pensamento fractal que ele estabelece quer dizer não tem um ponto onde a coisa começa onde a coisa termina mas são conjuntos de conjuntos de conjuntos e de certa forma é isso quando tu desloca a coisa de um ponto para o outro e tu acha que tu resolveu aquilo na verdade ele só trocou de lugar e passou para uma outra posição dentro de um exatamente dentro dessa ideia de fractal mas que também remete um pouco a esse cone da memória são extratos que remetem uns aos outros mas que se estabelecem em camadas diferentes da cultura no caso a gente poderia também enfim acho que é por aí assim meio cansado sim 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 eu tentei eu tentei evitar fazer uma coisa que eu que eu adoro fazer que é justamente essas leituras genealógicas ou arqueológicas que daí na tese faz parte da metodologia ficar fazendo essas escavações quer dizer existe um um desejo que é atualizado nesses materiais mas que já está presente em outras manifestações artísticas ou enfim comunicacionais ao longo da história da humanidade e o que o que eu só para fazer um rápido comentário para não me estender nisso daí quer dizer então tu percebe que tem essa montagem espacial ela vai estar presente no barroco por exemplo como uma arquitetura enfim em que mistura uma série de elementos e compõe ali um ambiente super saturado de informação na Idade Média essa é um tipo também de visualidade de justaposição de várias coisas juntas e tu percebe isso e por outro lado isso é em relação à montagem espacial e por outro lado tu reconhece a ideia de panorama como algo antigo e de fato é existem experiências uma das formas pré-cinematográficas é justamente o panorama que era um pano enorme pintado que era colocado redondo nos lugares as pessoas iam lá visitar pagavam ingresso eram formas de um cinema de um pré-cinema e tal o que aí só para fazer o link o que eu acho é que tanto o panorama quanto as formas de montagem espacial elas são pouco muitas existem formas narrativas mas elas não são narrativas em princípio tanto o barroco quanto uma estética uma produção imagética da idade média ou de sociedades primitivas ou os próprios panoramas eles não são feitos muitas vezes alguns são para contar histórias mas normalmente não são feitos para narrar eles não são feitos para a experiência estética ela não é feita de modo que a narrativa conduz a experiência estética você não está acompanhando uma saga ali alguma coisa assim mas é a própria materialidade do meio é o que é a experiência é o que fascina é o que você vai ali para ver o quão perfeito é ou quão realista ou quão sei lá qualquer coisa então tem uma questão que parece que ela ela enfraquece ao longo do século XX com os meios audiovisuais tradicionais cinema e televisão cinema e televisão se estabelecem como mídias audiovisuais muito baseadas na literatura em termos de contação de histórias e de um fluxo o jornalismo se baseia assim enfim toda a produção ficcional documental tem uma é hegemônico isso daí o uso do audiovisual entretanto sempre existiu sempre vai existir essa outra dimensão que é menos narrativa e mais sensorial busca mais uma hipermediação mesmo uma relação corporal e de fascinação com o meio enfim e o que parece estar acontecendo agora atualmente essa que é a hipótese do trabalho também é que essas imagens mais sensoriais elas voltam a assumir um estado alto de uma espécie de protagonismo não é protagonismo porque as outras ainda são mais hegemônicas mas começam a ocupar um espaço mais interessante no século 21 em relação ao século 20 para o Thiago também estou perguntando por um colega que está sem voz então eu vou tentar ver se eu consigo passar o que ele queria saber em questão dessa visão do 360 você falou um pouco do jornalismo agora ali qual seria se teria uma aplicação no jornalismo principalmente assim por exemplo em questão de você estar no meio de um protesto e daqui a pouco você pode passar a visão para as pessoas de toda uma outra visão de tudo o que está acontecendo não é só aquele quadro cortado só aquelas imagens cortadas se teria já uma aplicabilidade para o jornalismo eu não sou futurologo mas dou os meus chutes eu acho que é questão de um ano para isso estar disseminado no jornalismo é curioso isso mas o percurso parece é cíclico e parece se repetir a apropriação desse meio dessa coisa da câmera 360 graus ela é muito semelhante a apropriação da câmera fotográfica quando foi inventada e do cinema quando foi inventado que são imagens documentais basicamente os primeiros vídeos que o cara acessa são a pessoa põe em cima de um carro e sai olhando e tal isso daí usando aquilo ali como uma imagem documental não estou dizendo que isso é jornalismo mas estou dizendo assim existe uma coisa meio recorrente então são pessoas usando a câmera e postando imagens aéreas coisas assim beleza e eu acho que é uma questão de tempo muito curto para o jornalismo começar a se apropriar assim como a ficção também tem um videozinho ficcional ali que é interessante no youtube talvez seja um dos primeiros filmes o primeiro filme feito com essa câmera não sei que é um filme é um curtinha de terror é tipo uma série tem dois episódios só não sei se eles estão fazendo os próximos mas eu sugiro experimentar isso daí é suspense terror e ele é né então eu acho que para o jornalismo é uma questão de tempo para cobrir eventos por exemplo e tu transmitir isso claro que o que tem que acontecer para isso tem que popularizar a meu ver e é o que já está acontecendo a ponta do processo a parte da recepção da visualização dessas imagens então como é que tu transmite isso via internet que fique ao vivo não é uma coisa que está lá armazenado num servidor isso vai ter que ser ao vivo vai ter que processar isso no teu dispositivo e eu acho que já não é mais esse cara aqui a gente está vivendo um período de transição engraçado não sei se vocês repararam mas uma das imagens era uma mulher aqui usando um óculos bizarro de papelão isso aí existe eu nem sabia que existia mas é um óculos do google que eles inventaram que na verdade é um troço de papelão feito para ser bem analógico mesmo que é um suporte para o telefone celular para assistir essas coisas então a gente está vivendo um momento de transição engraçado porque isso daí é muito bizarro ainda vai ser cômico daqui a 10 anos sei lá 5 anos mais cômico do que já é na verdade mas logo eu acho que isso aí se ajeita os caras por exemplo quando eu comecei a tese esses audiovisuais locativos eram uma coisa que estavam começando isso aí também continua sendo uma coisa marginal na cultura de aplicativos aí surgiu o google glass lá pelo meio da tese o google glass já foi descontinuado antes de eu concluir a tese o troço já foi descontinuado e agora surgiram esses outros só que isso aí é muito mais barato custa 20 dólares sei lá esse negócio aí e o teu telefone pode fazer e tal tem o óculos rift que foi feito por crowdfunding então tu começa a surgir coisas e daqui a pouco vai ter dispositivos mais baratos e que enfim que são capazes de transmitir e quando isso acontecer eu acho que daí estoura total de ter esse tipo de transmissão de tudo eu sei que eu estou falando horrores mas a novela agora essa que está começando agora os caras eles estão fazendo câmera não é câmera 360 graus mas eles usam o mesmo recurso do Big Brother tem câmeras escondidas pelo cenário e os atores não sabem de onde está vindo a gravação isso é o que eles dizem não sei se vai ser assim mesmo mas os atores não sabem de que lado eles estão sendo gravados então eles fazem o take a cena é feita como no teatro fazem tudo e aí os caras vêm porque enfim o cara esse que já fez Avenida Brasil o mesmo cara então ele tem uma coisa que vai ser mais um punch vai ter mais pegada a novela mas eu acho que também já é uma experimentação algo que prevê também daqui a pouco algum tipo de produção ficcional que utilize esse tipo de recurso 360 não consegui estourar o tempo das 10 horas a gente segue tentando uma perguntinha para a Laura posso fazer pode ficar à vontade não tem problema só uma dúvida que eu fiquei ali em relação a você colocou o Galloway interface é uma relação de efeito eu só queria entender se essa relação de efeito se elas foram determinantes os efeitos que você encontrou no Arce para os conflitos porque você falou muito rapidinho dos conflitos e aí de repente se você puder falar um pouquinho conflitos e efeito é que na verdade o Galloway depois que eu já tinha bem claro o entendimento da interface cultural do Manovitch ele veio assim como que me dá aquele carimbo de que sim pode ser pensado dessa maneira se eu pensar na relação do entre do choque do embate das camadas então o efeito era muito mais nesse sentido de que dá para pensar que as coisas estão em relação e essa relação produz uma outra coisa e aí os conflitos na verdade é uma palavra possível para falar dessa tensão que está neste entre que está nesse entendeu então existiria lá essa visão do Galloway para dizer que esse é o lugar o caminho que eu queria abordar o choque entre essas camadas porque senão existiam só as camadas mas elas estavam se afetando para constituir a interface como um todo e aí eu chamei isso de conflito mas a gente poderia de repente pensar outros tantos nomes porque não necessariamente conflito é algo ruim ou algo que vá diminuir ou essas coisas que estão em relação mas muito mais para dizer que são coisas a princípio diferentes ou pelo menos de ordens diferentes porque se eu propunha lá que tinha a relação tempo e tinha a relação espaço já não era mais a mesma coisa já estava pensando no misto então essas coisas elas não eram tão tranquilas assim nesse sentido porque são ordens diferentes então enfim é com pesar que eu declaro encerrada enfim a terceira noite da décima terceira semana da imagem na comunicação eu espero a todos então no próximo ano foi obrigado foi um prazer tê-los conosco e agora para aqueles que ficaram nós nos colocamos numa situação tanto constrangedora o lado bom da conversa é que tem um monte de gente que já teve nos outros dias e aí enfim não creio que vai se interessar por levar uma outra leva de livros mas para aqueles que ficaram até o final e não os receberam a gente tem um kit enfim com os nossos últimos três livrinhos para quem tiver interesse quiser levar eles para casa dar uma lida enfim não usar para sei lá colocar na na gala do apagaio ou alguma coisa do gênero estão aqui disponíveis por favor enfim dê um pulinho aqui na frente é isso obrigado pela atenção de todos voltamos no ano que vem aplausos tchau Obrigada.